Olá, galera, tudo bem? Eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje vai ser sobre lei de ONG. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei. Na última aula nós falamos sobre a primeira. Alguém lembra? Eu vou até colocar aqui para vocês um lembrete. Tentamos aqui, olha, a primeira lei de ONG. Resistou, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, tem duas maneiras de eu descobrir o quanto de resistência tem um resistor, ok? O que eu posso perceber aqui nessa brincadeirinha? Eu vou colocar aqui um resistor com uma voltagem alta. Não, é, eu vou colocar aqui com... Coloquei 1,5 volts. Eu coloquei uma bateria de 1,5 volts. E vou diminuir essa resistência, porque eu quero que aumente o quê? Se eu diminuo a resistência, obviamente, se eu não estou impedindo a passagem da corrente, então eu não estou aumentando a corrente. Se eu aumento a dificuldade da passagem da corrente, eu estou diminuindo ela, ok? Então, está aqui para a gente ver como é que fica. Se eu elevar, se eu aumento a voltagem, o que acontece com a corrente? Olha só como elas são proporcionais. E olha como a resistência é inversamente proporcional à corrente, ok? Mas como a gente está preocupado com a resistência, o que é o resistor? Como é que eu acho o resistor? Vou colocar um pouquinho de resistor aqui. Será que não sei um valor? Júlio que eu estou tentando um valor redondo, gente, para ficar fácil, difícil. Não tem um dedinho para ser... Ah, consegui! Então, vamos lá! Tem aqui uma voltagem de o quê? 2 volts. Há uma resistência de 100 ohms. Quanto de ampere vai passar aqui, né, galera? Eu quero descobrir a amperagem. Então, eu pego a voltagem e divido pela resistência. Para descobrir, por exemplo, o quanto de ampere vai estar passando por esse fio. Isso aqui é a animação do fio, ok? Então, se eu coloco uma resistência de 100 ohms com uma bateria de 1,2 volts, eu tenho aqui 20 miliampere, ok? Então, lembraram da primeira lei de ohm? Está tranquilo? Que bom! Nós falamos sobre o resistor que transforma a energia elétrica em energia térmica. Esse tem o nome, o efeito Jau. E agora, nós vamos falar sobre a energia, sobre... Na verdade, energia não. Nós vamos falar sobre a segunda lei que relaciona... Opa! Que relaciona... Que relaciona... Que relaciona o cumprimento... Relaciona, relaciona, relaciona. A pessoa parou aí. O cumprimento do fio e a área dele, a espessura desse fio. Então, tem como eu saber, Annalisa, tem um fio enorme. Vai saber... Eu posso descobrir quanto de resistência tem naquele fio? Sim! Pelo cumprimento dele e a área circular desse fio. Não esquecendo o efeito Joule, que a gente é grato por existir. Não esquecendo que a unidade é ohm. E ohm é feito de voltagem pela amperagem, ok? O símbolo dele vai ser o ômega, a letra grega. Esse é o resistorzinho que a gente pode acoplar. E essa é a nossa segunda lei. A resistência elétrica do condutor era proporcional ao seu comprimento do fio. E inversamente, proporcional à área de seção transversal. Essa foi a verificação de ohm. A observação que ele fez a respeito de um fio, por exemplo, muito extenso. Então, ele conseguiu entender que se eu tenho um comprimento de onda... Perdão. Se eu tenho um comprimento de um fio com uma resistência R, e eu pegar a espessura desse fio e aumentar a minha resistência, vai ser R sobre 2. Ou seja, vai ser menor. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. São grandezas que são inversamente proporcionais. Agora, se eu tenho um comprimento e depois aumento esse comprimento, como apareceu aqui, como apareceu aqui, eu tenho um comprimento. Aumento ele, o que vai acontecer com a resistência? Ela também vai aumentar. Então, Ana Lídia, tem como eu fazer uma proporção entre o comprimento e a área? Sim, sim, você tem. E foi uma observação feita por ohm. E você descobre que quanto mais grosso for o fio, por exemplo, menor a sua resistência. Ou quanto maior for o fio, maior a sua resistência. Por isso que resistência a chuveiro, eles usam um fio, bastante fio, né? Encraculadinho, para poder fazer com que dê bastante volta, para que tenha um fio, se você esticasse, ia ser um fio enorme, com uma área circular, ou seja, com uma espessura, com uma grossura bem fina. Não é grosso, não é bem fino. Para quê? Para que a resistência desse chuveiro seja alta. Ok? A resistência alta, a resistência aumente, né? Resistência aumente. E nesse caso, o que a gente quer? A gente quer transformar aquela energia elétrica que está passando por aquele fio em energia térmica. A gente quer calor, a gente quer confusão, a gente quer grau de agitação das moléculas. Falando de grau de agitação das moléculas, a gente lembra lá da fórmula de dilatação, né, galera? A fórmula de dilatação é bem parecida com essa fórmula da resistividade do material, que também depende da temperatura. Aliás, naquela fórmula lá que nós vimos sobre resistência, que é a Rho, que é uma letra grega que vai significar resistividade do material, vezes o comprimento, dividido pela área, comprimento, não preciso dizer que é em metro, a área, necessariamente, pelo metro quadrado, ou pode ser mínimo de quadrado. Mas, necessariamente, o que vocês precisam entender é que a resistividade do material é tão importante quanto a resistência. Porque eu dependo do material, do quanto ele vai suportar ser aquecido ou não, ou seja, por isso que é a temperatura importante, para que ele aguente a corrente que vai estar passando naquele momento, naquele fio. Então, a resistividade do material, essa constante que me diz se o material vai aguentar essa quantidade de corrente ou não, ela é importante. Como calcular essa resistividade? Não é uma tabela? Gente, é um valor tabelado sim. Está aqui. É um valor tabelado, mas eu também posso achar, através dessas formas. Que nada mais é do que uma... É análoga ao comportamento da dilatação, por exemplo, linear. A dilatação de um fio, por exemplo. É óbvio. Aumento da resistência, da resistividade, da resistência elétrica dos metais, vai haver grau de agitação das moléculas. E é esse efeito joule que a gente quer. O que é grau de agitação das moléculas, galera? Os pares ordenados elétricos ou tem corrente elétrica? E isso vai gerar o quê? Calor. Ok? O que calor? Porque vai aumentar a temperatura. A temperatura vai fazer com que haja uma troca de energia com o meio. Então, alguém já aproveitou isso e colocou num aparelho e a gente ama uma torradeira, um secador, né? Não posso deixar de dizer isso. Está aí. Então, a maioria dos materiais que vocês vão ver na vida tem o Rô a 20 graus Celsius. Você vê que depende da temperatura, né? Que você vai ideal para o teu material. Então, a 20 graus Celsius eu tenho uma resistividade. Ele me dá aí essa tabela. Ana Lídia, vai haver essa tabela quando eu fizer um exercício, quando eu fizer algum concurso? Provavelmente eles vão te dar a resistividade do material. Se eles não estiverem perguntando isso, eles vão te dar a resistividade do material ou coeficiente de lotação e a temperatura para que você ache quem é essa resistividade. Vamos estar aqui. Ok? Importante falar também sobre o reostato. O reostato, ele é uma resistência variável. Ok? Ele permite vários valores ali. Para que eu preciso disso, né Lídia? Quero controlar o motor elétrico, a velocidade de um motor elétrico. Quero controlar a iluminação. Tem iluminação que você vai girando o reostato. Ou seja, aumentando e diminuindo o brilho de uma lâmpada, por exemplo. Ok? Então, tem vários reostatos, né? Reostatos de cursor, de pontos. Preciso saber disso. Fica tranquilo. Separei um exercício aqui para determinar a resistência de um fio. Te dei aqui o comprimento. Te dei... O comprimento, te dei a área, te dei a resistividade do material. Aí você aplica na fórmula. Ok? Mas a Lídia está em milímetro e ele quer por metro de comprimento. O comprimento tem que estar necessariamente em metro. Ok? Estando em metro, está tudo certo, galera. Você vai achar essa resistência por metro. Muito importante. Preste atenção nas unidades. Ok? E aqui está mais uma aula da gente. Espero vocês na próxima aula. A gente vai falar sobre potência. Agora o bicho vai pegar. E a gente vai falar sobre energia elétrica, sobre potência. O que isso tem a ver. Você vai começar a calcular a energia da sua casa. Você vai começar a falar... Pai, a gente está gastando muito. Nossa, seus pais vão adorar. Então, até a próxima aula, gente. Obrigada.